Um bar, ah não gente, bar não, nossa mãe, de entrar no bar lá, deixa eu ver o que aconteceu. Bar foi atingido por fogo, a ocorrência foi próximo ao terminal rodoviário, bombeiros foram acionados. A suspeita é que uma fritadeira elétrica tenha causado as chamas, ninguém se feriu, graças a Deus. Já imaginou o tanto de turismo que já foi frito aí, hein?